Música Bem vindos ao canal, espero que tenha gostado da nova intro, vamos ao vídeo de documentário, deixe seu laíque e vamos lá. Sashanya era um herbívoro blindado, que viveu no final do período Cretáceo em torno de cerca de 80 milhões de anos no que hoje é o sul da Mongólia. Sashanya foi um dos mais bem protegido de todos os dinossauros blindados. Mesmo seu estômago ou inferior foi coberto com chapeamentos ósseos. A armadura no topo de sua cabeça e ao longo do dorso e flancos foram repleta de grandes picos, e tinha um clube em forma de cauda. Sashanya teve uma grande e pesada cauda-martelo, e foi coberto com pontas afiadas que a protegiam contra os inimigos. O crânio de Sashanya revela passagens respiratórios incomuns que talvez lhe deram um poderoso sentido de cheiro. Isto teria contribuído para alertar para a presença de predadores perigosos. Restos fósseis de Sashanya foram encontrados no sul da Mongólia, com grande parte de sua blindagem ainda na posição. Mais conhecido dos anquilosauros asiáticos, Sashanya tinha um clube ósseo na extremidade de sua cauda. Seu pescoço, costas e estômago estavam cobertos por fileiras de espinhos e botões em placas ósseas. O Sashanya pertencia ao grupo dos anquilosauros ou dinossauros couraçados. Possuía placas ósseas com espetos que lhe cobriam a cabeça, o pescoço, o dorso e a cauda, como também na parte ventral. As placas ósseas eram porosas e o seu interior era oco, portanto, bastante leves, o que permitia que o animal movesse com uma certa desenvoltura. Sua cauda terminava num grande volume ósseo, todavia era leve e flexível. O Sashanya conseguia movimentá-la com rapidez de um lado para outro e a utilizava como uma temível arma de defesa, que poderia derrubar até um tiranossauro. Viveu há 80 milhões de anos atrás, no deserto de Gobi, na Mongólia. Nome científico Sashanya Shusanesis O que o nome Sashanya significa? Bonita época Cretáceo Há 80 milhões de anos atrás Local onde viveu Ásia, Mongólia Comprimento 6,7 metros altura 2,2 metros peso Cerca de 2 toneladas Tamanho De 6,6 a 7 M de comprimento e 2,2 metros de altura Alimentação Herbivoro Obrigado por assistir Tenho prazer de anunciar Uma nova parceria do canal Alubis Perfeita Obrigado por ter vindo Fiquem com Deus Meus amigos Falou